Se bora morrer de cachaça sim, hein? Isso que só faz dois dias, que essa casa está vazia Tô sentindo tanta falta Vou sair para beber, se é pra morrer de saudade Vou morrer de cachaça Vou sair para beber, se é pra morrer de saudade Vou morrer de cachaça Se ela vem me procurar Estou no banco da praça Vou no Zé da recaída Tomando uma doce outra Pra acabar com a minha vida Se ela vem me procurar E eu já fui embora E levei só meu cachorro Meu litrão que é meu tesouro A minha mala e minha viola Isso que só faz dois dias, que essa casa está vazia Tô sentindo tanta falta Vou sair para beber, se é pra morrer de saudade Vou morrer de cachaça Vou sair para beber, se é pra morrer de saudade Vou morrer de cachaça Se ela vem me procurar Estou no banco da praça Vou no Zé da recaída Tomando uma doce outra Pra acabar com a minha vida Ela vem me procurar Diz que eu já fui embora E levei só meu cachorro Meu litrão que é meu tesouro A minha mala e minha viola E levei só meu cachorro Meu litrão que é meu tesouro A minha mala e minha viola A minha mala e minha viola E levei só meu cachorro